Oi, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo aquela zona ali atrás? Mas tudo bem. Acho que eu vou ter que ficar assim, né? Porque... Ai, gente, não dá pra ver direito, mas tá bom. Penteando o cabelo aqui. Vou passar uns produtinhos no rosto que eu uso normalmente antes de trabalhar. Acho que eu vou pegar uma cadeira, melhor. Melhorou, não é mesmo? Então tá, eu tô usando agora essa cadeira aqui. Eu vou me arrumar rapidinho pra ir trabalhar aqui. Eu tô levemente atrasada porque... Eu acordei hoje pra fazer o milagre da manhã, mas... Melhor assim, né? Eu acordei pra fazer o milagre da manhã, mas depois que eu terminei o milagre da manhã, eu tava bem cansadinha. Então eu tirei o cochilo. E aí... É isso que aconteceu, gente. Eu vou trabalhar de cabelo molhado hoje, inclusive. Eu, ultimamente, não tô tendo muito costume de secar o cabelo, viu? Eu tô meio que tranquila, de boa, com esse calor. Tá muito legal pra secar o cabelo. Então o que eu faço? Eu seco ele na toalha, assim, né? Só dando uma balançadinha e tal. Tô evitando deixar a toalha na cabeça porque eu sei que arrebenta os fios. E meu cabelo, ele tá ficando muito bom ultimamente. Então, acho que esses pequenos cuidados estão ajudando. Ó. Eu deixo ele bem soltinho, assim, sem ficar pingando água. Vou passar esse da Voga, The Best One. Minha mãe comprou pra mim esses dias, ela me deu. Eu adorei. Eu gostei. Aí eu ponho na mão um pouquinho, porque como meu cabelo tá curto, não tem como eu esparramar no cabelo inteiro, senão fica muito carregado. Então, que nem eu coloquei um pouquinho, assim, na mão. E vem, assim, do comprimento pras pontas. E aí o excesso que ficou na mão, eu passo na raiz. Ele tem um cheiro mara. Mara. Maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo da minha rotina da manhã. Especificamente da minha rotina da manhã. Que aí eu começo, né, 5 horas da manhã, na hora que eu acordo. E aí eu vou mostrando pra vocês como que funciona. Eu vou pegar um algodãozinho. Que eu passo tônico. Confesso que no ano passado, eu dei uma fraquejada nisso. Mas esse ano, eu tô bem firminha. Eu uso esse da SkinCeuticals. SkinCeuticals. Blemishen Plus Age Solution. Esse aqui. Aí, beleza. Passo no rosto inteiro. A única coisa que eu evito passar ele, rente a sobrancelha. Porque eu acho que ele me dá um pouco de alergia na sobrancelha. Às vezes, quando ele encosta, eu sinto coçar bastante, sabe? Então, eu evito. Mas eu passo aqui, ó. Eu sinto que a gente acumulou bastante sujeira nessa parte aqui do rosto. Nossa, é bem cedinho. Aí, eu venho com esse da SkinCeuticals também, o Serum 10. Que é um conta-gotas de vitamina e antioxidante. Pra que serve? Não sei muito bem. Mas tô passando. Não sei direito pra que serve, mas tá bom. Aí, eu passo assim, né? O bom é sempre passar com calma, espalhando certinho e tal. Mas, gente, eu comprei esse protetor solar aqui de rosto da Neutrodina. Tá vendo? 60. E eu queria que alguém me falasse, se alguém usa esse protetor solar, me conta se ele dá espinha, se ele não dá. Porque eu comprei ele pra usar, assim, na piscina e tal. Mas eu queria usar ele todos os dias também. Vou passar o Clinique Hidratante. Eu queria passar ele todos os dias também, porque eu não tenho o costume de usar protetor solar. Deveria usar? Deveria. Mas, o que acontece? Eu comprei um da L'Oreal. Ai, tá aqui embaixo. Se não, é que não dá pra abrir, porque a cadeira tá na frente. Gente, comprei um da L'Oreal o ano passado e eu tava usando todo dia e tal, pra proteger e tudo mais. Mas, gente, meu rosto entupiu de espinha por causa dele. Ficou lotado. E ele era toque seco, ele era pra pele oleosa já. E mesmo assim, encheu meu rosto de espinha. Então, eu não sei o que fazer. Vou passar no cabelo o olhinho de arganda aí no ar. Eu passo ele, geralmente, quando eu lavo o cabelo assim, eu passo nele molhado. E aí, assim, todo dia antes de eu ir trabalhar, às vezes eu prendo a franja, porque como eu tô sem secar muito o cabelo, às vezes a franja fica meio... Aí eu prendo a franja, às vezes faço aqueles dois presinhos aqui do lado. E aí, o resto do cabelo seco, eu passo esse olhinho. Ele é muito cheiroso. E eu percebo que toda vez que eu passo ele, o cabelo ele fica mais disciplinado. Principalmente pra secar o natural, sabe? Ele fica mais disciplinado. E esse da Voga aqui, ele ajuda também no frizz. Então, mara. Ainda mais que eu, né, não tô secando o cabelo, mas eu vou trabalhar. Então, assim, não dá pra ficar com aquela juba, aquele fuá. Porque o meu cabelo, ele é assim. Não sei se de vocês são... É assim também. Eu lavo, aí eu deixo ele secar. Isso à noite, né, geralmente. Aí eu durmo. A hora que eu acordo no outro dia, é que ele tá bom. Eu não sei se de vocês é assim, mas o meu é. Porém, hoje, como eu vou trabalhar direto, ele tem que tá bom, né? Vou passar o corretivo da Luizance. Eu falei pra vocês no último vídeo, né? De arrume isso comigo. De Natal, gente. Faz um mês que eu não gravo vídeo. Mas eu bebo. Ó. Eu falei pra vocês que eu adoro esse corretivo, né? Vou passar com um pincel de corretivo mesmo, que ele é meio chatinho. Mas você pode passar com o dedo. Pode passar... É que meu outro pincel tá dentro do armário. Então... Se vocês verem a zona que está neste banheiro, nesta casa, hoje é dia de faxina. Hoje é dia de faxina por aqui. Cestou, né, bebês? Cestou. Hoje é dia de faxina. E aí... A gente tem que trabalhar na faxina. E aí... Eu não sei se vocês também são assim. Quando é dia de faxina... Ah, eu vou só pentear a sobrancelha, tá? Porque agora eu tenho micro, né, bebê? E eu fiquei de soltar o vídeo da micro pra vocês tem meses. E até agora eu não soltei. Tá gravado. Vocês acreditam? Vocês ainda querem ver? Se vocês quiserem, me mandem. Mandei aqui nos comentários que eu posto. Eu fiz com a Karina Favato lá em Ourinhos, inclusive. Vou deixar as informações dela aqui. Aí se vocês tiverem interesse, vocês me avisem. Vamos lá. Agora eu vou passar o The Falsies da Maybelline. Que é aquele rímel bem mara. Não, e é bom porque eu não enxergo de longe, né? Eu tenho miopia e astigmatismo. E eu tô assim... A uns 50 centímetros de distância do espelho. Eu não tô enxergando nada, mas tá bom. Fé no par. Gente, isso aqui que eu uso pra trabalhar, tá? Raramente eu passo base. E quando eu uso base... Ai, que não tá aqui também. Eu tô usando o BB Cream da Latica. Agora eu vou usar essa máscara de volume da Quente Cibernice. Eu... Não uso base nem BB Cream pra trabalhar. Porque me dá muita espinha. Então, assim... Algumas vezes eu uso quando tem a necessidade de usar. Se não, gente... É isso aí mesmo. Não uso. Mas, assim... Eu tô cuidando da minha pele, sabe? Então ela acaba que fica boa mesmo sem base. Se o rímel tá bom, tá passado direito, não sei. Só descobriram que eu olhar no espelho. Dá uma olhadinha. Se precisar, daí a gente toca, né? Ah, mas tá bom. Tá ótimo. E aí eu vou passar o... Blush. Blush na escasta. Esse da Bourjois. O bronzer lá que eu uso há mil anos. É o meu segundo já. Eu acabei com um. Esse já é o segundo. Eu vou usar esse pincel que ele é bem fofinho, ó. Eu já tô com... No meu segundo. E quando acabar esse eu vou comprar outro e outro e outro. Porque esse bronzer, ele se adequou muito bem na minha pele. Então eu gosto muito dele, ó. Já dá outra cara. Passo um pouco no nariz pra não ficar muito... Né, o branco do corretivo. Né, passo aqui um contornozinho. Ahn... E mara. Não passo nada na boca, tá? Por motivos de... Eu esqueço de deixar alguma coisa aqui pra passar na boca. Mas... Vou jogar no lixo. Mas se você gostar de passar alguma coisa na boca, você pode passar e tal. E é isso. Deixa eu só arrumar aqui na minha cestinha. E bora pra terminar de me arrumar. Depois já vou mostrar meu look pra vocês. Eu vim aqui no quarto que antes era o armário e a minha mesinha. Lembra? Mostrei no Trite com o Soluço. A gente tirou daqui. Depois eu mostro pra vocês a atualização. Aqui não tem nada. Tá assim, ó. Essa zona agora, mala. A gente não sabe o que vai fazer ainda aqui. Mas, enfim. Tem meu armário. E... Ahn... Meu look de hoje é esse. Ó. Essa blusinha da Renner. Ela tem um resalizinho nas costas que é bem bonito. Deu pra ver? Ó. Ela é toda de botãozinho. E... Ai, perdão. E aí, essa calça aqui, ela é com essa marca. E aí dá pra você abrir embaixo e deixar ela mais aberta, mais fechada. E esse tênis aqui... Ah, essa calça é daquela loja Billy. E o tênis da Capodarte. E aí é isso. Esse é meu look. Esse trabalho... Gente, eu tenho total liberdade de trabalhar de tênis, tá? Onde eu trabalho lá é bem tranquilo. Então, dependendo do dia eu vou de tênis, dependendo do dia eu vou de sapatilha. Às vezes eu vou de salto e por aí vai. Tudo depende da ocasião. Hoje, no caso, é tênis. Aí, ó. O cabelo já tá começando a secar. Olha como ele já tá secando mais disciplinado, né? Não tá secando aqueles frisinhos assim. Mas é isso. Tá um calor exportável aqui. Mas... Tá bom. Vamos tomar café. Eu já fiz meu chazinho. Deixei fazendo. Tem uma louça enorme pra lavar. Eu fiz o desenchato aqui, ó. Agora eu vou pegar um pãozinho integral. Não é sempre que eu como pão integral, mas às vezes eu como. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a marmitinha que eu vou levar pro trabalho hoje. Vou pegar um pão integral. Vou comer com... Coalhada, seca e... Queijinho, que eu adoro. Vou levar essa marmitinha pro trabalho. Hoje, deixei descongelando, né? De ontem pra hoje. E aí vou levar essa marmitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Dessa... Desse lugar, Boni. Boni Gourmet. Hoje vai ser filé de tilápia com gergelim, molho de ervas e risoto de quinoa com shiitake e limão siciliano. Ó, tá aqui. Ai, deve ser maravilhosa. Eu comi esses dias outras. Eu adorei. Minha geladeira vazia. E, ó. Tenho outras aqui. Aí essa aqui é carne de panela com batatas e brócolis. Aí tem essa aqui que é um polpetone caprese ao sugo com mandioquinha. E tem essa aqui que é um filé de frango parado no coco com legume thai no molho de tá. Então, é isso. Aí ela já vem num saquinho assim, tá vendo? Eu uso pra jantar essa marmitinha. Mas como ontem eu descongelei e não jantei, aí eu deixei pra levar pro almoço hoje lá no meu trabalho. Eu geralmente almoço em restaurante, mas aí hoje eu levo. E tá ótimo, porque ela tem onde comer. Então, eu vou fazer meu pãozinho agora. Aí eu mostro pra vocês. Eu vou colocar... É... Coalhado. Eu vou só dar uma esquentadinha na frigideira pra ele ficar meio torradinho. Vou pôr coalhado, vou pôr um queijo e já mostro. Alguém que não apareceu no vídeo hoje. Vem aqui, gatinha. Vem aqui, ó. Tô só abanando rápido. Vem. Mãe, ai meu Deus, você tá vindo. Ai, mãezinha. Ai, que preguiça que ela tá. Oi, pessoal. Eu tô com uma franja caindo, porque o meu lacinho caiu. E eu vou tomar banho. É. Eu tô muito fedida. Amor, mostra você pras meninas. Gente, ela tá assim, calminha, porque ela tá com sono, né? Porque vocês conhecem a peça. Não é assim, né, amor? Eu não sou assim, mãe. Eu sou super, super arteira. Te amo. Te amo. Né? Fala oi, meninas. Ai, deixa eu pegar meu pão. Ai, já peguei minha torradinha. Ai, vou comer com coalhada seca. Essa aqui não é temperada. Ai, às vezes eu coloco um azeite. Depende do paladar. E do momento também de manhã. Às vezes eu ponho azeite, mas não é sempre. Ai, que desinchar. Porque eu gosto, gente. Eu adoro chá. Tomo chá todo dia. E aí eu vou variando. Às vezes eu tomo desinchar. Às vezes eu tomo outros. Minhas duas torradinhas aqui de pãozinho integral. Mas também fica opcional. Às vezes eu como mamão. Às vezes eu como torradinhas. Muda. E aqui tem um queijo holandês. Muito gostoso. E aí eu faço uma fatia com coalhada. Uma fatia com queijo. E aí cê é meu café da manhã. E aí, igual eu falei. Às vezes eu como mamão com aveia e iogurte. Às vezes eu como torradinha. Às vezes eu como crepioca. E vai variando. Eu como assim mais do que eu tenho vontade. Tá de aparelho. Inclusive hoje eu vou trocar. Vou mostrar pra vocês. Hoje é a troca da minha plaquinha do aparelho. Aí eu vou contar pra vocês mais ou menos um pouco do Invisalign. Mas eu vou deixar o Invisalign pra responder as perguntas de vocês. Tudo num outro vídeo. Esse é um vídeo só pra isso, tá bom? Bora tomar café da manhã. Esse é o momento que eu fico um pouquinho no celular, tá? Daí eu fico acompanhando aqui as notícias do Instagram enquanto eu tomo meu cafezinho. Tchau. 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 Se inscreva no canal Sexta-feira é uma confusão, né? Pensem na zona que tá o meu carro cabelo Que de bom, linda Pensem na zona Olha isso aqui Olha isso aqui No chão tem coisa Ai, aqui meu listinho tá entupido de coisa O carro tá sujo Gente, sexta-feira parece que acumula tudo Que a gente tem que arrumar da semana E a gente vai deixando Tipo, chega quarta Você já fala assim Nossa, já é quase sexta Acho que nem precisa arrumar isso Né? Fim de semana eu arrumo E a mesma coisa a gente faz quando é quinta Ai, amanhã já é sexta Amanhã eu arrumo E aí fica a vida uma zona Mas deixa eu focar aqui Que eu preciso sair da garagem do prédio Preciso pôr cinto Preciso trabalhar Que a vida não usar ganha Né, bebês? Ai, aí hoje A noitinha eu tenho dentista Depois eu vou pra academia Mas acho que eu vou à noite Hoje na academia Falei que hoje é sexta, né? Bem louca Ai, espinha Gente, tô com um probleminha Hormonal Que tá ótimo Meu rosto tá bem Preparado Pra receber esses probleminhas Esses desvios hormonais Você entendeu? Tô lotada de espinha Cheia de espinha Nossa, então tá bom Vou trabalhar Depois a gente conversa, tá bom? Beijo Oi, gente Olha quem tá aqui Nossa senhora Olha que maluco Já são umas três e pouco da tarde Já cheguei em casa do trabalho Já coloquei o meu uniforme De ficar em casa Camisetão Short de moletom E eu ia limpar a casa agora Mas eu resolvi que eu não vou fazer isso Resolvi que eu vou fazer isso amanhã de manhã Depois do meu milagre da manhã Eu limpo a casa Sábado de manhãzinha, né? Então Ai Tô relaxando um pouquinho aqui Sabe quando você chega do trabalho Tira o sapato E deita na sua cama Assim Tô deste jeitinho A dona sushi Percebe-se que eu não arrumei a cama Também Por quê? Eu ia arrumar Limpar a casa Então eu ia trocar roupa de cama Como se eu vou limpar amanhã? Então vai ficar assim mesmo A dona sushi quer brincar Ó E ela traz o brinquedinho Porque ela quer brincar Né, meu amor? É Ó É uma Pichuca Então é isso Sete horas da noite Tenho dentista Depois de lá Eu vou para a academia E aí? Que foi? Vocês ouviram? Ela faz uns resmungadinhos Então agora Eu acho que eu vou jogar um pouco Vou Ou vou estudar Não sei ainda Acho que eu vou jogar Estudei ontem já Já tive aula ontem de poker Então é assim Tá tudo bem com o cabelo Né, frente com grampo agora Porque tá muito calor Só que como ele tá curto Ele não Não tá aprendendo direito E aí? Vou levar minhas coisas Pro escritório agora Vou mostrar pra vocês Como que tá meu escritório Gente Ele tá assim Transformado Né, sushi? Tá se transformando O escritório Porque agora É um escritório de poker Então A decoração dele Tá meio Mudando Tá vendo? Ó Dá pra ver? Coloquei uns adesivos Na parede Aí tem esse monitor grandão aqui Que é pra me ajudar a jogar Aqui tem dois nichos Aqui tem essa luminária Que eu vou tirar dali Porque ela tá com o fio Rebentado E tem um monte de bagunça Pra cá Que a gente ainda não sabe Onde vai colocar Dá pra ver? Tem até uma churrasqueira A gente não sabe Onde vai pôr Tem um mais fit Alguém conhece esse doce aqui? Eu acabei com ele ontem Só tinha um restinho também Mas eu acabei É mara Ele é sem açúcar Mas ele é muito bom E daí eu vou até tirar Eu comi ele ontem à noite Enquanto eu assisti a aula Acabou Quer dizer Acabou ontem à noite E aí Tá uma zona a casa Tá tipo assim Cestou o real E aí eu vou arrumar agora Aqui as coisinhas no escritório Montar meu setup Que eu monto O notebook ali Organizo Põe o cabo Tudo Carregador E aí eu vou Tudo bom, linda? E aí vou jogar Depois quando eu for no Dr. Jefferson Pra arrumar meu aparelho Dá pra ver Tô de aparelho É quase imperceptível Mas enfim Aí eu mostro pra vocês Tá bom? Beijinhos Já montei aqui O meu setup Ó Aqui fica a tela Né? Uso tela estendida Então uso aqui o monitor O notebook E a TV com o monitor E peguei O meu lanche da tarde Uma mão inteiro Ele é pequeno, gente Ele é pequenininho Do tamanho de um pratinho de sobremesa Por isso que eu vou comer um inteiro Ai, mas eu como mesmo Porque eu adoro mamão Acho uma delícia E isso aí Vamos começar Aqui estão as minhas tabelas Que eu uso De auxílio Aqui tem os meus Naipes do baralho Que eu mandei fazer E colei E isso aí Já cheguei aqui No Dr. Jefferson Nossa, tô linda, né? Vamos lá Já cheguei aqui No Dr. Jefferson Estou esperando Para ser atendida Olha que bonitinho Que é aqui, gente Super arrumadinho Tem essa Esse pôster Do Invisalign Odontologia Watanabe Já vim aqui No Dr. Jefferson Peguei as minhas Plaquinhas Do Invisalign Peguei as plaquinhas Novas Eu peguei agora Da sexta Até a décima E eu tô com a quinta Na boca Então eu peguei Mais seis plaquinhas E ai Eu tô muito contente Eu não vejo a hora De fazer o vídeo Para vocês mostrando Vamos ver se dá para Tá vendo? A plaquinha Deixa Olha aí Essa é a plaquinha De tratamento E gente Isso aqui é um aparelho Vocês acreditam? Isso aqui é um aparelho Ortodôntico Mara Eu tô apaixonada Pelo tratamento Sério Vou fazer um vídeo Específico sobre isso Mas aqui no box Já vai ter as informações Do Dr. Jefferson Se alguém tiver interesse Se quiser dar uma perguntadinha Fala que viu aqui no vídeo Para ajudar a gente Mas eu tô assim Muito contente Agora eu vou passar No mercado rapidinho Ai eu nem falei Que eu desisti de ir na academia Hoje gente Eu não fiz esse comentário Não me lembro Não me recordo Se eu falei Mas eu resolvi Que eu não vou hoje Sabe? Tem dia que eu estive Um papinho Hoje é um dia Que eu não tô afim Enfim Eu vou Eu vou no mercado agora Porque amanhã Eu vou receber visita Amanhã meus sogros Vêm pra cá Junto com os meus pais E com o meu noivo E aí eu preciso fazer Comprar umas coisinhas De café da manhã Porque eles vão dormir aqui Em Londrina E aí eles retornam Só no domingo Pra Ourinhos Eu vou comprar umas coisinhas De café da manhã E quero comprar umas coisas Assim pra gente Ui que sol Pra gente petiscar Amanhã à noite Comer Sabe? Acho que eu vou Não sei Pensei em fazer uma pizza Não sei Tô pensando ainda Vou no mercado Comprar isso Que precisa Daí eu mostro Um pouco pra vocês Esse mercado aqui Em Londrina É muito bom Perto da minha casa Ele tem várias Coisas diferentes Eu adoro ele Muito bom Não é muito Dos mais baratos Sabe? Às vezes eu gosto De ir no atacadão Igual eu mostrei pra vocês Num vlog aqui Que aí eu consigo Comprar coisas assim De limpeza Em maior quantidade Com preço melhor Mas pra essas coisas assim Mais de fim de semana E tal Eu acabo indo nesse Que é pertinho da minha casa Sai mais rápido E são coisas pontuais Que eu quero comprar Não é uma compra Muito grande pra casa Então É isso aí Oi meus amores Bom dia Hoje já é sábado Percebe-se que a casa Está limpa Muito diferente Do que estava ontem Não é mesmo? Eu esqueci de terminar O vlog pra vocês Por isso que eu vim aqui Rapidinho terminar Tem um carrinho com lixo Que eu vou levar Vou descer E estamos indo ver O local do casamento Estou esperando meus pais E meus sogros chegarem E amanhã nós vamos ver Amanhã não Hoje nós vamos ver O local do casamento E vamos fechar o nosso buffet E o nosso espaço do casamento Que será o ano que vem Mas a gente já vai ver já A gente já visitou alguns lugares E hoje a gente vai fechar o contrato Então assim Se vocês quiserem Diário da Noiva Não sei Podem me contar aqui embaixo Me conta que a gente pode estar Providenciando o Diário da Noiva O que vocês acham Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Tá bom? Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau